Abertura Cristiano, Ronaldo, Sara Sampaio e Amália Rodrigues já foram os protagonistas do espaço dedicado à arte no Alameda Shop and Spot, no Porto. No mês de novembro, é a vez de Woody Allen ser a personagem principal, aproveitando a estreia em Portugal do filme Um Dia de Chuva, em Nova Iorque. A exposição Woody Allen na Caricatura Internacional foi inaugurada no dia 4 de novembro e fica até ao final deste mês no Art Spot, no Centro Comercial, junto ao Estádio do Dragão, na cidade do Porto. A exposição pode ser visitada todos os dias, das 10 da manhã às 11 da noite, e às sextas e aos sábados até à meia-noite. John Cleese, humorista dos Monty Python, vai atuar em Lisboa. O comediante e ator britânico faz uma digressão de despedida no ano em que celebra o seu 81º aniversário. Last Time to See Me Before I Die é o título da tour e da performance que John Cleese dos Monty Python vem apresentar a Portugal no dia 7 de maio, no Coliseu dos Recreios. Se nunca andou num balão de ar quente, o momento é agora, porque vai poder subir aos céus do Alentejo num balão de ar quente entre os dias 11 e 17 de novembro. O Festival Internacional de Balões de Ar Quente regressa ao distrito de Porto Alegre e acontece nos concelhos de Avis, Campo Maior, Fronteira, Monforte e Ponte de Soros. Se estiver interessado em participar, pode inscrever-se através da página de Facebook do Festival Internacional de Balões de Ar Quente. Acredita no Pai Natal? Não. Más notícias, porque Santa Claus is coming to town. O que é o mesmo que dizer que acreditemos ou não, o Pai Natal vai estar a partir deste sábado, dia 9 de novembro, em dezenas de espaços comerciais de norte a sul do país. Em Viseu, o Pai Natal chega às 3 da tarde, num acontecimento que inclui música com o vocalista dos Perfume. Em Coimbra, na Praça Terra do Fórum Coimbra, o Pai Natal chega às 5 da tarde, envolto em surpresas. No Fórum Algarve, o Pai Natal adianta se aparece às 11 da manhã, com uma mensagem para um oceano sem plástico. Já na Pérola do Atlântico, na Ilha da Madeira, o Pai Natal também vai aparecer, assim como nos centros comerciais da Grande Lisboa, sempre envolto em surpresas e acompanhado de muita música. Legenda Adriana Zanotto